E o déficit habitacional é um problema recorrente em várias cidades aqui do Oeste e também do Noroeste Paulista. Em Rio Preto o problema também existe, falamos várias vezes, né? Tem muita gente aí que tem o sonho da casa própria, que fica ali buscando isso uma vida inteira. Por isso, então, que os lançamentos de empreendimentos imobiliários, principalmente aqueles que são vinculados a programas sociais como Minha Casa Minha Vida, são tão importantes e tão bem-vindos. Preparamos uma reportagem sobre o assunto. Vamos ver. Seu José Raimundo mostra orgulhoso a nova moradia. Ele foi uma das pessoas que conquistou a casa própria em um dos últimos lançamentos imobiliários em Rio Preto. Natural do Pará, ele está há dois anos na cidade e sempre pagou o aluguel. Agora, para ele, a vida melhorou. A gente ficou muito feliz, né? A gente falou, agora eu vou sair do aluguel, né? A gente vai pagar uma coisa que é da gente, né? Ficar dentro da casa da gente mesmo, né? Só felicidade. De acordo com a Secretaria de Habitação, Rio Preto tem hoje um déficit habitacional de mais de 17 mil famílias. Em todo o estado, segundo o Plano Estadual de Habitação, esse número chega a um milhão de moradias. Para tentar amenizar o problema, existem parcerias feitas entre prefeituras, construtoras e a Caixa Econômica Federal, financiando os investimentos. Com isso, desde 2015, quase 6 mil unidades habitacionais foram entregues na região noroeste do estado. E a gente está pagando uma coisa que é da gente, né? A gente vai ficando mais de idade, né? Já vai dando valor no que a gente tem, né? O prefeito de Rio Preto afirma que a questão da habitação é uma preocupação constante e fala sobre o lançamento de mais um residencial na cidade. Um investimento de 172 milhões de reais para a construção de mais de 1.200 moradias. Empregos serão gerados, muitos empregos diretos e indiretos durante 18 meses. Portanto, move a economia recursos esses que serão gastos na própria comunidade, na própria cidade. As inscrições para realizar o cadastro já começaram. As residências são destinadas às famílias com renda a partir de 1.600 reais. E as moradias vão ser comercializadas por 132.990 reais, com subsídio de até 42.220 reais. Toda a infraestrutura de água, esgoto, asfalto, guia, sarjeta, dentro do imóvel, o imóvel já entregue com piso cerâmico, né? A cozinha também com azulejo nas áreas molhadas, a área de lavanderia coberta, né? Tudo isso para gerar mais conforto à população também. E esse tipo de empreendimento não mexe só com a questão da habitação, né? Movimenta a economia, gera empregos diretos e indiretos e isso que é muito importante. E quando a gente fala em casa própria, pessoal, mexe com a dignidade da pessoa. Você resgata a autoestima, faz com que ela realmente tenha um objetivo de vida e levante todo dia para trabalhar ainda mais estimulada, sabendo que tem para onde voltar e que tem algo que é para chamar de dela. Nesse exemplo que nós mostramos aí, quem tiver interesse pode ir até a construtora que fica na Avenida Badibacite, 3896, em Rio Preto. Ou se preferir, pode ligar no 0800-730-2020. 0800-730-2020. 0800-730-2020.